O PTB deverá ter candidato a prefeito na cidade de Sertãozinho. Estamos aqui com o seu presidente do PTB, nosso amigo Adilson. Obrigado por me receber, Adilson. Na realidade, é super legal a gente estar falando dessa maneira. Nos fale como é que está a situação do PTB, os envolvimentos para a próxima eleição que teremos aí em 2020. Ainda não sabemos a data efetivamente, não é, Adilson? É isso. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os seus ouvintes, pessoas que te acompanham através das redes sociais, do rádio. É sempre um prazer quando a gente é entrevistado por você, que é um âncora, um dos âncoras aqui da cidade de Sertãozinho. Realmente, nós estamos aí prestes às eleições, ainda de uma maneira muito incerta, se será dia 4 de outubro ou para novembro ou dezembro. Estamos aguardando as definições aí do Supremo Tribunal Eleitoral para que a gente possa nos preparar. Fato é que o calendário oficial das eleições já está em curso, nós temos que cumprir calendário. Agora, dia 4, é o último dia para que aquelas pessoas que ocupam o cargo, agentes políticos, no cargo de secretário, possam desincompatibilizar do cargo, para concorrer às eleições para prefeito ou vice-prefeito. E o PTB em Sertãozinho, ele, na sua grandiosidade... Não é, Adilson? O vereador também. O vereador é seis meses antes, no caso, é o secretário. Já teria que ser dia 4 de abril. O secretário é para prefeito e vice, o secretário deverá fazer até o dia 4 agora, no mês que vem, que a lei exige. Eu estou me descompatibilizando. Só complementando. É de junho. De junho, isso. 4 de junho. Eu estou me descompatibilizando agora, dia 31. Dia 31 desse mês, que encerra amanhã, para ficar à disposição do partido PTB aqui na cidade de Sertãozinho. PTB em Sertãozinho, Jota, ele foi fundado no dia 3 de novembro de 1949. Então, aí há 73 anos, aproximadamente, há mais de 70 anos que o PTB está em Sertãozinho trabalhando. E, sobretudo, nesses últimos 24 anos passados, o PTB sempre fez parte do sucesso que Sertãozinho é. A grandiosidade da cidade de Sertãozinho, o PTB sempre esteve trabalhando ao lado das administrações, construindo, fazendo o Sertãozinho chegar nesse patamar. E nós também, por nossas vezes, fortalecemos o nosso partido. Hoje, o PTB em Sertãozinho é um partido bastante grande. O PTB tem várias pessoas hoje consagradas na política, Sertãozinho, que sempre trabalhou, sempre construiu. E nós estamos, sim, nos preparando para concorrer às eleições na cabeça para o cargo maior, que é o cargo de executivo, na cidade de Sertãozinho. A partir do próximo mês, o PTB já colocará o nome às pessoas de Sertãozinho para que possa ser avaliado e a população que vai determinar quem será os próximos prefeitos em Sertãozinho. E o PTB, por sua vez, terá candidato a prefeito ou a vice-prefeita em Sertãozinho. Não posso deixar de perguntar o seguinte, Adilson, o senhor faz parte da administração. Dentro da administração, teremos um candidato a prefeito, que é o candidato em tese, teremos um candidato a prefeito, que é o vice-prefeito Niltinho. É uma aspiração lógica. Ele é de vice-prefeito, vai a prefeito. Beleza. Em cima disso, o PTB vai estar junto com o Niltinho, vai se afastar do Niltinho. Como vai ser essa posição? Jota, o agigantamento da cidade de Sertãozinho, ela se deu, como eu disse para você, nesses últimos 24 anos, o PTB participou do agigantamento dessa cidade, que é a nossa cidade, carinhosamente chamada de Sertãozinho. Nós sabemos que no Sertãozinho, por 16 anos, à frente, o prefeito Zezinho Gimenez, e nessa última gestão, o prefeito Zezinho, junto com o nosso amigo vice-prefeito Niltinho. Todo o reconhecimento dessa administração, o PTB tem, participamos, sim, dessa administração, e nós temos um compromisso, um compromisso de lealdade, fidelidade, de trabalho, junto com o prefeito Zezinho Gimenez, e com o vice-prefeito Niltinho, até dia 31 de dezembro de 2020, agora, que é o final do nosso mandato. que nós ganhamos a eleição, foram 14 partidos. O nosso vice-prefeito Niltinho, realmente, é um dos candidatos a prefeito na cidade de Sertãozinho. E eu posso te dizer também, que é uma pessoa que aprendeu também, assim como eu, como outros, aprendeu a administrar a cidade com o professor Zezinho Gimenez, porque, para nós, ele não é apenas o prefeito, ele é um professor de administração pública, que é um professor que ensinou a cada um de nós. Então, o Niltinho é uma pessoa também preparada para governar a cidade, porque teve também, como professor, o prefeito Zezinho Gimenez. Nós não sabemos como que vai se dar essas coligações, mas o que nós podemos afirmar nesse momento, que o PTB, ele tem o seu candidato a prefeito ou a vice-prefeito, nós estaremos abertos para conversar com todos os partidos em Sertãozinho. Todos os partidos. É claro que nós queremos trabalhar de uma forma que seja convincente e que seja a sucessão desse trabalho grandioso que o prefeito Zezinho Gimenez, nesses 16 anos, fez em Sertãozinho. Você percebe que a cidade é um canteiro de obras, a cada dia a cidade está bonita, a cada dia a cidade está sendo transformada. Então, esse agigantamento da cidade de Sertãozinho faz parte do PTB. E o PTB tem pessoas preparadas, tem pessoas compromissadas com o Sertãozinho para poder lançar o nome a prefeito. É claro que tudo é diálogo. A política é feita de diálogo. A política é feita de conversas. E se tiver de fazer uma composição com o prefeito A, com o candidato a prefeito B ou C, o PTB está aberto a conversar com todos os pré-candidatos a prefeito para a gente continuar esse trabalho magnífico e esse trabalho grandioso que o prefeito Zezinho Gimenez, com o vice Niltinho, tem colocado. Então, nós estamos abertos. Fato é que o PTB terá o seu candidato. Desta vez, nós teremos o nosso candidato. Por 24 anos, nós tivemos a ir à frente, junto com as administrações, para o sucesso de Sertãozinho, Jota. Mas o Niltinho realmente é um pré-candidato, um pré-candidato preparado também para ser prefeito do Sertãozinho. Mas quem determina não é o PTB, não é o candidato A ou B, é a população que vai determinar e escolher o seu candidato nas urnas, Jota. Para finalizar, Gilson, eu gostaria de saber o nome. Todo mundo quer saber. Já tem o nome? Não, nós temos, na realidade, nós não temos o nome. Nós temos os nomes. Que nem eu disse para você, que o PTB é um partido grandioso. Nós temos, sim, conversado dentro do PTB. Nós tivemos agora, antes do dia 4 de abril, outras pessoas que adentraram o PTB com o propósito de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Nós temos pessoas que entrou com esse compromisso. Antes do dia 4, antes do dia 4 de abril, a comissão, o diretório, tinha o entendimento de colocar o meu nome à disposição ao cargo ao executivo, tanto a prefeito ou a vice, já tinha sido ratificado em ato. Mas nós temos que respeitar aqueles que chegaram ao PTB, aqueles que têm o sonho também de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Várias pessoas vieram. Hoje nós temos no partido grandes nomes e nós vamos conversar até no começo agora, meados do dia 15 de junho, o PTB estará colocando o nome do seu pré-candidato a prefeito ou a vice-prefeito, Jorge. Obrigado. Um abraço para você, Adilson. Eu que agradeço. Desejo aí sucesso a você. Muito obrigado pela confiança que você sempre deposita na gente, no Partido Trabalhista Brasileiro. dizer à população de Sertãozinho que nós estamos firmes. O PTB hoje é a maior liderança dentro do Distrito Cruz das Fosses. Em Sertãozinho nós temos grandes nomes. Temos aqui em Sertãozinho 713 filiados. São 713 pessoas compromissadas com a pujança e o sucesso do Sertãozinho. Obrigado, Jota. Obrigado, Jota.